Oi gente, tudo bem com vocês? A música que eu trouxe hoje chama-se Delícias da Vida Da dupla Edson e Hudson Espero que vocês gostem Dê um joinha e no final compartilhem Beijos, muito obrigado Quero provar com você As delícias da vida E nas asas que um sonho bonito Com você passear do ar Quero sentir no teu bem Sua mais doce bebida Minha sede, da tua saliva Por melhor falar Quero te dar meu amor Feito o sol na paisagem Dos raios mais quentes Fazer a viagem Pelo céu na sua boca Desça consigo de pele E emoções tão atentes Voltar o meu corpo a você de presente Peça a paixão Muito louca Se isso é coisa doado Não sei Se o destino do sol Não sei lá Se toca o sol no coração Não sei Não sei Se isso é fogo de paixão Peça a queimar Se isso é coisa do amor Não sei Não sei Não sei Se o destino do sol Sei lá Se babusou meu coração Não sei Não sei Se isso é fogo de paixão Não sei Se a guerra Deixa a queimar Quero te dar meu amor Ver pro sol uma paisagem Pros raios mais quentes Fazendo a viagem Pelo céu da sua boca Esse aconselho de pele E emoções tão atentes Volta teu corpo a você de presente Dessa paixão Muito boca Se isso é coisa do amor Não sei Se o destino nos juntou Sei lá Se bate um som no coração Não sei, não sei Se isso é fogo de paixão Pensa quem tá Se isso é coisa do amor Não sei Se o destino nos juntou Sei lá Se bate um som no coração Não sei, não sei Se isso é fogo de paixão Deixa queimar Se isso é fogo de paixão Se eu saber Se o destino nos juntou Eu não se esqueci Se inscreve no canal Mas mo agrees Não sei Se inscreve no canal Reane台灣